E aí galera que tudo gostei que tá falando o HBRL, e hoje me trazendo um mod pra vocês 3D Night Funky, e hoje me trazendo aqui um mod que vocês me pediram muito, sério, todo o vídeo, quando eu falo todo o vídeo, eu tô dizendo todo o vídeo mesmo, que é o mod do Versus Phil Phil, que é o mod aqui do BenTV, eu não sei o que esperar desse mod, é o mod BR, é o mod BR, é o mod feito por brasileiros, eu não vi nada sobre esse mod, nem quando ele lançou dei muita atenção pra ele, prometi que era essa época que não tava muito ligado em Friday Night Funky, mas vocês pediram e eu tô trazendo aqui hoje, e também, só lembrando, se vocês tem alguma recomendação de jogos, ou até de outros mods de Friday Night Funky, pode comentar aí embaixo, que provavelmente vai estar trazendo aqui pra vocês, então bem, é isso, essa é a minha titulação, só lembrando, o servidor do Discord está aí na descrição, nosso grupo do Roblox, nossos equipamentos que a gente usa, e também tem a nossa Linktree aí, que a gente fez recentemente aí, pra ficar mais organizada nas nossas redes sociais, então bem, é isso, essa é a minha titulação, bora! Bora! Aviso, esse mod contém luz piscante, então, cuidado, você está avisado, então, você está avisado, você está avisado, mano, cuidado! Ah, a câmera de sentar sempre muito alto, esse mod, para, ah, não tá, mano, porque, Luciano Hookish, ganhando inspiração, Friday Night Funky, ah, é Friday Night Funky, Fulfill, acho que não é Versus Funky, é só Fortnite Funky, Fulfill, olhei, deve ter errado, não, olha aí, ah, o fundo que tá errando, ok, opções, cadê, ahn, é, preferências, que que ele falou? Ele falou algum, algum meme, nossa, mano, esse mod é muito, é muito bem, é muito bem, é muito brasileiro, award, que seria award, seria as conquistas, né, é, vamos lá, história para o mod, mano, para o mod, vai cara, meu Deus, eu não aguento o sonho de fundo, só tem hard, ai, ah, bem que vi, é isso, mano, tem um, vamos rolar muito não, vamos lá, vamos lá, ah, 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 e aí, mano, precisaria comer uma radiação, cara, ufa, te peguei, mano, tá, mano, tá, 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 tá PTBR, cara, tá PTBR, mano, olha isso, olha isso, olha que lindo, olha que lindo, mano, foi bem complicado de capturar, Bip, ah, sim, quase me esqueci, Bip, bop, ah, já está pronto? ,quep, ah, que rápido, vamos lá, cadê a Gabi, hein, mano, a gente, ah, não sei, tem, 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 tem tem, 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 meu Deus, essa música muito boa, acabei de assistir isso, eu não posso 5 segundos da música toda esse dia, mas só uma música muito boa, não não, agora você não vai entender de novo, É verdade, eu vou aprender do tamanho de um pastor ai é... ai já é demais Ah, mas não dá pra ver os erros Poxa, eu já estou com combo de 100 Não gostei, não gostei de ver os erros Nossa Nossa, essa é a música, e acabei de rar, eu estou muito feliz Meu Deus, ele grita muito Ele grita muito, não é possível Nossa Nossa, o que é isso? Olha esse hit mano Ah, mas ele é um passarinho reto ai até o microfone Nossa, o que da hora Esse é o fato de se matar por brasileiros é muito da hora Nossa O que é isso? 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 Foi um barulho de Sonic Libero você, eu libero você e sua namorada, ok? Escudido Então bora 3, 2, 1 Go Essa é a loja do... Meu Deus, ele é triste do boyfriend Essa é a loja do boyfriend, a namorada dele é capturada Não, aliás tem a X mano Nossa Cara, tá muito bonitinho Ele tá voando ou ele já tá voando Tipo ele quando é acerto pra cima Ele já tá voando com certeza Só não a gente vai reparar ainda Não Não vai falar também Nossa Cara, a gente não fala que não tem de GhostTap Hã? Você errou de propósito ali Hã? Você errou de propósito ali Tá, vai falar mais alto Nossa Não, olha essa lua né mano Então 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 Eu pensava disso tudo Cadê a humildade? Hã? 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 É o rapper, meu irmão, é o rapper. Então... O BTV tá como, mano? Tá estralando. Eu expliquei. Agora é a minha vez. Nossa! Eu errei de novo. Eu errei de novo, não, não, cara, sei lá, vou chorar. Eu errei só uns dois. Não, uns 20, eu acho. É um momento, mas você não é tão ruim. Não, eu sou péssimo. Mentira, nada me para, eu sou rapper. Eu sou... Eu achei minha figode. É, eu errei de novo, eu sou. Nossa, agora que eu vejo que ele tá brilhando. Tipo... Se ele tem uma hora em volta dele, ele é a mão dele. É, é, é. É, é. Eu perdi o BTV. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Qual a porra? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por que precisava disso tudo? Como é que tu vai se licitar com o celular dele, cara? Não, mas a notificação do WhatsApp me quebrou, mano. Do nada. Que isso? Oxi, tem que apertar aqui. Não pode apertar, eu acho. Eu vou apertar. Não, não posso apertar. Parece que eu morro. Não, eu não gosto, só que eu vou apertar. Mas eu vou botar a notificação, é aí no char, não. Não existe, gente. Mano, a notificação é a notificação. Então, isso que eu ia falar, cara. Não, não ia falar que ela está de bolsa, mas ia falar que ela está aqui com o patanete do goleiro. Ela está de bolsa, mano. Não, esse detalhe, o vai fingir que ele está segurando o boneco para não voar, porque está ventando muito. Detalhes. No final, ele vai ter que comprar, mano, o mesmo boneco. É, é, é o boneco raro. É o boneco de coleção. É. É o boneco que ele mesmo está brincando. Não, não. Nossa. É o rap, mano. Nossa. Mano, é só porque o boyfriend foi ver, mano, a notificação do X-Rap, mano. Só porque ele, só porque o toque desse lado dele é, ai, vou mamar. Do cole. É, ai, o cara, ele fez isso, mas ele não pode, ele pode. Não pode. É, 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 é quem irritou ele, ele não gosta. Ou bem, ele não gosta dessas coisas. Mas a visão dele, ele está ameaçando. Nossa. Engraçado que o que a gente está batendo de rap é BenTV, o que a gente está segurando agora é BenTV. Porque esse é o mesmo nome. Agora uma pergunta. Por que que o boyfriend encolheu? Hã? Por que que o boyfriend encolheu? Como é que ele encolheu? Ele encolheu no começo, no primeiro almoço da cutscene. Mas o Márcio está pegando a cutscene. É o mesmo nome, do dele. E está em cima de um canto. Parece que a Flores está pegando function. E aí que a gente está em 30 lord. Da, 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 da. Da, 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 da. Tá, 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 tá? Mano, engraçado que... O barulho do pássaro é literalmente pássaro. Não, pássaro não. Bem te ver. Respeita, né? Aaaaaah! Tô bem filhoso. Andando, andando. Tô bem filhoso. Não fala não. Essa é a parte que você acorda, que não tá com som do jogo. Ok, foi isso. Foi Mink, Skazy, Whistler e Hellburn. É isso que eu vou olhar agora. Ah, espero que tenha. Tem, tem, tem. Aaaaa falou. Ah, não é possível, mano. Eu tô com medo do Aaaaa falou. Não é possível. Não é possível. Meu Deus. Esse daí é um meme. Resumindo. Resumindo tudo, isso é um meme. Tem que tá batendo com cachorro, que não é um cachorro, é um PNG. Bem, é um cachorro. É um PNG, né? Enfim, vocês entenderem. O Boyfriend batalha com tudo, até com uma pedra. E ele ganha. Mano, o Boyfriend já tá batalha com a própria de um friend, mano. E ganha. E ganha. Não, o Boyfriend tá no café da manhã, aí ele vê a xícara de café, né? Começa a lutar contra ela. Começa a lutar contra ela. Começa a tacar contra o pão. Não. Esse é uma música muito boa. Não é engraçado que a gente tá no Void, né? A gente tá no Void. Não preocupa não. É conceito. É conceito. Ah, não. Nossa. Errei um pouco, mas tá valendo. Errei um pouco, mas tá valendo. Deve ter errado nos vídeos. Não é aquela nossa aí de segurar. Errei um pouco, não é engraçado. Do Sonic? Fazer experimento Você queria um... O que é esse filme? Era aquele mod lá do Delta Aranys Não, não tá a ver Ela tá com isso que eu acho Agora que eu percebi Se eu baixei de batalha contra tudo É um rastro Como é ele no supermercado? É? Eu não ouvi nada que você falou Imagina o ByFrend no supermercado Eu não sei que foi mais engraçada a piada Do microfone estranhado Do nada Meu Deus do céu É, imagina o ByFrend mano Imagina o ByFrend no... No supermercado Já que ele gosta de batalhar com o Meu Deus É isso Complete um som com o... Com a... A precisão com menos de 20 Caraca! Eu tô tão ruim assim Eu nem reparei A gente tava tentando tudo Caraca! Beleza! Bem gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Obrigado aí vocês por ter recomendado esse mod aqui Muito bom pro tudo brasileiro E obrigado você aqui por ter chegado aqui até o final Se você tem alguma recomendação de jogo ou de mod Pode comentar aí embaixo Provavelmente vai estar dizendo aqui pra vocês Como esse mod aqui do BenTV Muito legal É... Então bem É isso De novo obrigado a você que chegou até o final Se gostou do vídeo Não esquece aí do like Se não gostou Fala aí o que você acha que a gente tá podendo melhorar Se você acha que... Que você não gostou É... Se é uma microfone comendo uma parte É... Pode falar aí embaixo Pra gente tá melhorando aqui cada vez mais A gente tá escutando aqui vocês Lendo todos os comentários Então bem É isso É... Só lembrando aí os links aí Do nosso grupo do Roblox Do Discord É... Nosso equipamentos que a gente usa E também a nossa vida em QT Que a gente fez recentemente aqui Pra organizar as redes sociais Mas tá tudo aí na descrição E também... É... Se inscreveu, se inscreve aí Que a gente tá fazendo vídeos novos Todos os vídeos aqui pra vocês E... Fui! Fui!